Mais um aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Tá tudo fora de um lugar No momento a gente pode ser tudo E se sentir a dor do que casar Oh, aqui doer, no caso eu Não me depara com minha ficha linda De saudade, cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, aqui doer, no caso eu Não me depara com minha ficha linda De saudade, cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora de um lugar No momento a gente pode ser tudo Não me depara com minha ficha linda Não me depara com minha ficha linda Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair